Eu vou pedir licença pra você, telespectador, e vou falar com você, Viginho da MTV, que tá nos assistindo. Você quer ser também um funcionário do mês? Olha aí que beleza. Então manda um e-mail aqui pro marcelo.adney, arroba, mtv.com.br, você Mion, você Calabresa, você Bento, pessoal Deves Renato, você Marimun, qualquer um que realmente queira ser o funcionário do mês, manda um e-mail aqui pra gente dizendo por que é que você, Viginho, deve ser o funcionário do mês. Beleza? Quem sabe no mês de julho eles pegam o teu lugar, né? Será? Pode ser de outra emissora também?